Mês de julho chegou, mais uma vez, gente do céu. Júlia era tão bom quando eu tinha férias, quando eu estava na minha época escolar, como eu ainda não tive minha época de faculdade, então continuo trabalhando e isso ainda vai ser um dos temas que eu deixei aqui pra esse vídeo. Por quê? Hoje eu vim aqui escolher as minhas músicas do mês, como eu ando postando aqui pra vocês, e eu vou contar algumas novidades e principalmente alguns projetos que vêm por aí, que estão rolando, e tudo sobre o meu mês de julho. Então eu vou começar mostrando as minhas músicas, eu escolhi cinco músicas que eu tenho escutado bastante, já desde o fimzinho de junho até aqui, comecinho de julho. E eu escolhi pra começar essa playlist, uma música que eu postei uma vez num tutorial de make que eu fiz no Story, e vocês simplesmente piraram, gente. E tipo, eu já tinha mostrado, mas eu acho que vale a pena mostrar de novo, porque é uma música que tá super bombada, ela se chama X, do Nicky Jam, com o D. Bolvin, e eu tenho certeza que vocês já conhecem, mas às vezes não sabem o nome. Escuta aqui. Eu amo esse reggaeton, gente. Agora, agora. É uma música muito gostosa. Super dançante. A próxima é de um cantor que, infelizmente, faleceu agora recentemente. Tem muita gente que não gosta dele, porque gerou uma polêmica muito grande. Na verdade, mataram ele, né? Eu não sei falar o nome dele. É XXXX. E aí, tem gente que fala que ele tá vivo, tem gente que fala que ele realmente faleceu, então, não sei dizer pra vocês. Quer dizer, eu nem sabia quem era o cara, mas, assim, especulações de fãs. Vamos dizer que eu não estou promovendo o artista, porque eu já vi muitos comentários negativos, e até quando eu postei uma música dele no meu Story, vocês me bombardearam, falaram, para de promover esse cara que ele já fez muita coisa ruim, não sei o que, já bateu até na ex-mulher, parece que tava grávida. Olha eu contando fofoca aqui, gente. Mas é só vocês pesquisarem na internet que tem. E eu gostei muito do álbum dele, então, gente, estou falando da música, ok? Não concordo com nada, não sei de nada, tô sabendo tudo por cima aqui, porque eu não acompanhava o trabalho dele. Ela se chama Changes. Vou cantar nesse canal. E ela é bem melancólica, assim, e o álbum inteiro é meio melancólico, e falam que até a letra falam umas coisas meio de suicida e tal, então, ouçam a melodia, ok? Próxima música é a Pra Falar de Amor, do 11 e 20, que também é uma que eu tenho escutado bastante, tá super bombada, e eu sempre escolho uma musiquinha que tá super bombada. Então, eu sempre gosto de escolher uma musiquinha bombadinha aqui, porque às vezes a gente não sabe o nome, só escuta... Tem música que eu nem escuto, que eu sei cantar, porque ela toca muito em vários lugares. Passando pra dizer como eu te amo Só pra dizer como eu te quero bem Não sei viver, mas sem o seu carinho Eu fico triste se você não vem Pra falar de amor De como é importante ainda estar aqui É muito bonitinha a letra dela. Eu tinha reparado só no refrão, agora é o começo não É bem vibezinha de 11 e 20, é muito gostosinha de ouvir, E é uma música que você ouve, você pode ouvir a hora que você for acordar, na academia, a hora que você for dormir, é aquela música neutra, assim, que você ouve a qualquer hora do dia, sabe? A próxima é um lançamento de um remix que o Breno Rocha, um amigo meu super querido, fez. Ele que fez Sede Pra Te Ver, que vocês sabem que é uma das minhas músicas preferidas, que eu ouvia horrores, falava horrores, postava horrores. E agora eles fizeram um remix daquela música Esperança, que eu amo também. Então imagina se eu não tô escutando muito. Enquanto a gente estiver aqui Ainda haverá louvor Com ela eu estou feliz Com ela eu enfrento a dor Não adianta fugir Não adianta chorar Se um dia ela sumir Nada mais irá sobrar E o quê? Sonhar Viver E todo dia agradecer E rezar Pra você Será A última Morrer Gente, sério Sonhar Viver Bota, deixa mais Sem palavras Ouçam Só isso que eu tenho a dizer Coloquem aí na playlist de vocês que vai valer muito a pena, ok? E pra finalizar, porque eu ainda tenho mais uma conversa aqui com vocês Não sei se é assim que se fala, mas eu acho que é Marineiro E ela é uma musiquinha também mais tranquilinha Mas ela é muito bonitinha Gosto do refrão, vou pular pra lá Ah, não é o Ye Ye agora É ótima essa música também, gente E agora? Gente, no começo do vídeo eu falei da minha make de Copa do Mundo Eu falei, né? Deixa eu contar pra vocês Por que que eu tô com essa make azul aqui? Saiu tutorial Quinta-feira no canal Então eu vou deixar o link pra quem quiser assistir o tutorial dessa maquiagem Claro que eu vi que eu não falei isso pra vocês O bom é que é uma maquiagem que dá pra usar nessa época ou não Então, tipo Rola assistir de qualquer jeito Tô gravando esse vídeo sem saber o resultado do Brasil Por isso que eu estou falando isso Eu não sei se o Brasil vai jogar hoje ou não Ok E agora um pouquinho dos meus projetos Agora pro mês de julho Porque tem muita coisa vindo por aí Algumas coisas nem são aqui pra esse mês Mas eu já acho legal eu contar e abrir pra vocês Queria dizer que eu vou lançar minha coleção completa com a Jequiti Mês que vem, agora em agosto Então aguardem Vocês viram que eu fiz uma campanha linda Tô muito feliz Tô muito ansiosa E eu fiz tudo pensando em vocês com muito carinho Com muito amor e dedicação Então acho que vocês vão gostar bastante Outra novidade é que saiu meu prato no Paris 6 Eu não sei ainda quando vai entrar no cardápio Eu aviso vocês nas outras redes sociais O cardápio muda de 3 em 3 meses Se vocês pesquisarem o meu nome lá Ainda não vai estar disponível Mas se você chegar pro garçom e falar que você quer o prato da Flávia Pavanelli Você consegue Então é um espaguete pra quem gosta de massa e é uma delícia Ao molho pesto Pros vegetarianos também é uma ótima opção Porque vai mussarela de búfala, não vai carne E quando vocês testarem, tirem foto do prato E quando vocês experimentarem, me contem o que vocês acharam Que eu vou ficar muito, muito, muito feliz E só pra finalizar Muita gente tem me perguntado sobre a novela Como eu falei pra vocês agora sobre o mês de julho Se eu vou ter férias, como vai ser, como funciona Seguinte, gente Não para Pelo contrário, provavelmente a gente vai gravar ainda mais Porque a criançada vai estar de férias Então eles vão poder chegar de manhã Porque até então a gente grava da parte da tarde Pra até as 8 da noite Que é o horário que é permitido pra eles Então a gente já corre com esse curto espaço de tempo E como agora eles podem chegar de manhã Porque estão de férias Provavelmente eu vou trabalhar dobrado Então não vou ter férias Tem uma galera perguntando se eu vou viajar agora no mês de julho Minhas viagens estão muito incertas Eu só consigo marcar tudo muito em cima da hora Tipo, igual quando eu viajei pra Tulum Foi uma coisa tipo relâmpago E acho que por enquanto até o final da novela vai ser assim Então férias talvez a gente não tenha nem no final do ano Tudo depende do andamento aí Mas eu tô muito feliz, muito realizada E eu acho que isso é o que mais importa Independente de estar cansada Não, a gente sempre consegue conciliar tudo E dar um jeitinho pra tudo Então queria dizer isso pra vocês Queria contar essas novidades Mostrar minha playlist do mês Que seja um mês incrível, iluminado Eu amo o carinho de todo mundo Eu amo cada mensagem Tô muito feliz com o feedback de vocês Principalmente da novela Tem sido um ano incrível pra mim Não só um mês, como um ano muito marcante Porque eu tô realizando esse sonho E finalizo por aqui, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado Quando eu tiver mais novidades Eu conto pra vocês nas outras redes sociais Mas eu já queria abrir essas novidades aqui Nesse mês de julho pra vocês Não deixem de se inscrever no canal Deixem o joinha aqui também E também deixem nos comentários O que vocês querem ver por aqui O que tá rolando O feedback também de vocês Que é muito importante, tá? Um beijo e até a próxima! Tchau!